Olá, muito bom dia a todos aqueles que nos vão acompanhar agora nesta emissão especial a partir do nosso Facebook. Estamos, portanto, em Vizela a acompanhar o desfile de Carnaval da Escola Básica dos Enxertos. Tenho já junto a minha professora Esmeralda Marinho, ela que dá aulas a uma turma de segundo ano do, portanto, primeiro ciclo desta escola. Pergunto-lhe, professor, antes de mais, esta será das atividades que os alunos mais gostam? Ah, sim, com certeza, eles adoram estas atividades, ou seja, é nesta festa que eles se mascaram dos seus super-heróis, as personagens preferidas e pronto, até posso dizer que será a festa que eles mais gostam. Há quanto tempo é que preparam isto? É assim, o tema foi de tema livre. Nós fizemos alguns preparativos, ou seja, pesquisar tradições, costumes e depois cada um escolhe a personagem que mais gosta. Este ano é um bocadinho diferente. Normalmente os dois agrupamentos acabam por se juntar e reunir todos também em desfile e terminam, portanto, no centro da cidade. Este ano é mais curto o desfile? Sim, este ano ficou ao critério de cada escola, portanto, nós optámos por fazer um percurso até esta parte e depois regressaremos à escola. Portanto, começou na escola, na Escola Básica dos Enxertos, vem ter esta rotunda do edifício do Castelo e regressam, portanto, novamente à escola? Sim, sim. Avisamos os pais e, pronto, fizemos este curto percurso para não envolver muito também o trânsito. E alguns alunos, alguns alunos não, alguns familiares dos alunos também vieram assistir? Ah, sim. Eles gostam muito de ver os seus filhos, pronto, a desfilar com as vestes que escolheram. Professora Esmeralda, esta também é uma iniciativa em que acredito depois, durante a semana, as turmas, as professoras acabam por abordar esta tradição do Carnaval, que no nosso país e na nossa região em concreto é distinta, portanto, de outros Carnavais. Sim, sim. Nós fazemos as pesquisas dos usos e costumes, as tradições, trabalhamos durante a semana, fazemos também trabalhos de expressão plástica, pronto, e depois resulta no que eles quiserem. Se quiserem usar o seu fato preferido, tudo bem. Se quiserem não se fantasiar, é um bocadinho ao critério de cada um. E como é que vai ser o dia de hoje? De seguida vamos à escola, brincamos um bocadinho, dançam um bocadinho, depois almoçam e a tarde será para ficar com os pais. Tarde brincadeira, não é? Sim, tarde brincadeira, sim. Era isso então, professora. Muito obrigada então por esta intervenção. Nós vamos seguir então novamente com os alunos que já deram a volta à rotunda, já se preparam para regressar à escola. Como referido, este foi um desfile diferente de anos anteriores. Os agrupamentos de escolas não se reuniram, portanto, no centro da cidade. Cada escola acaba por, à sua maneira, celebrar o Carnaval. É isso que está a fazer a Escola Básica dos Enxertos, que decidiu sair hoje à rua, de manhã, em desfile, trazendo os seus alunos e, como vemos, há máscaras para todos os gostos. Não esquecer, portanto, que o Carnaval da região continua. Vamos frisar o concurso de máscaras da Rádio Vizela, que é também dedicado ao público infantil e que está marcado, precisamente, para domingo, na Praça do Município do Fórum Vizela, a partir das 14h30. Junte-se a nós, vai-se divertir. Há prémios também, como habitualmente, para os melhores mascarados. Continuo desse lado. Nós despedimos-nos, por agora, com algumas das imagens deste desfile dos alunos da Escola Básica dos Enxertos.